COISAS DE AGORA O mais novo membro da família Volkswagen, que chega agora em fevereiro ao mercado, marca o início de uma nova era para a empresa no Brasil. Sim, agora o UP é o carro mais moderno fabricado pela Volkswagen e chega ao mercado como veículo com o menor custo de reparo do Brasil, segundo a avaliação do SESV, e também como o mais seguro da categoria, obtendo a melhor pontuação do Latin NCAP, organização que avalia a segurança dos veículos. O UP também traz atributos de sustentabilidade, sendo um veículo que se destaca pela eficiência energética. Com motor 24 kg mais leve que um propulsor convencional, o UP garantiu nota máxima no programa brasileiro de etiquetagem do Inmetro. O modelo também traz sistemas eletrônicos que orientam o motorista a dirigir de forma mais econômica. Além de ser uma referência em termos de design, desempenho, consumo e segurança, o UP também traz uma grande evolução no seu processo de fabricação. Exatamente por isso, a fábrica da Volkswagen em Taubaté, São Paulo, unidade escolhida para produzir o carro no país, recebeu investimentos da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais, volume aplicado em tecnologias inovadoras e focadas na proteção ambiental e na qualificação dos funcionários. Produto de vanguarda, o UP naturalmente ganhou no Brasil um processo de fabricação à altura. Isso significa que agora a unidade de Taubaté conta com as mais inovadoras tecnologias disponíveis para a produção de um automóvel no Brasil, hoje muito mais eficientes e precisas. Para isso, ganhou equipamentos de última geração, projetados para proporcionar economia de recursos naturais e, consequentemente, colaborar com a sustentabilidade ambiental. A lista de inovações é grande, por isso merece atenção. O processo de estamparia, momento em que as grandes chapas de aço ganham as primeiras formas do novo veículo, ganhou dois novos conjuntos de prensa, a PXL e a Small Transfer. Estas impressionantes máquinas têm capacidade de produção de 8,2 milhões de peças por ano, cinco vezes a mais do que a produção de um processo convencional. Mais velozes e mais precisas, estas prensas seguem padrão mundial de tecnologia de estampagem, com ganhos de qualidade e sustentabilidade. Uma das inovações deste equipamento é o processo de lubrificação personalizado em cada peça, o que gera economia de 30% no uso de óleo em comparação com o processo convencional. Isso sem esquecer que após a prensagem das peças, 100% dos resíduos são reciclados. Como numa cena de um filme que projeta um futuro cheio de tecnologia, o setor de armação, local onde as peças são unidas formando as carrocerias, traz a mais pura realidade tecnológica com seus robôs de última geração. Com motores menores, mais leves e eficientes e altamente precisos, esses robôs garantem economia de 30% de energia. Todo o processo para esta linha de soldagem foi definido baseado nos mesmos princípios dos carros mais modernos que a Volkswagen produz em suas plantas europeias. A tecnologia é de ponta, não há similar instalado aqui em nosso país. O ícone desta linha de solda é a linha de solda laser, onde nós fazemos a solda laser do teto do UP. É o único carro do segmento que traz um processo de solda laser, assegurando ainda mais a estabilidade dimensional da carroceria. Isso se traduz para o nosso cliente numa robustez ainda maior e leva a qualidade dimensional ao limite da perfeição, menor nível de ruído e uma longevidade para o produto que ele está adquirindo. Já a pintura se diferencia ao utilizar nas fases iniciais do processo um moderno e eficiente transportador de carrocerias. O equipamento inova porque permite um giro de 360 graus das carrocerias durante o banho de tinta. Um detalhe fundamental para evitar formação de bolhas de ar e que garante maior eficácia da proteção anticorrosiva e qualidade final do produto. Ecológico, o processo de pintura é 100% à base d'água. A unidade também ganhou uma tecnologia pioneira na América do Sul, a qual permitiu até eliminar uma camada do processo, aquela conhecida como primer, mantendo o mesmo nível de qualidade do processo convencional. Com essa e outras inovações, a unidade de pintura reduziu em 30% o consumo de energia e 20% o gasto com água por cada carro produzido. Isso torna a pintura de Taubaté uma das mais avançadas do mundo, com o mesmo nível tecnológico da linha onde também são produzidos o UAM e o Tuareg, em Bratislava, na Eslováquia. Com a ampla estruturação de todo o processo inicial de produção para receber o novo UP, a montagem final também passou por uma importante evolução. O UP é um veículo com características que exigem um processo especial não só de montagem, mas de certificação da qualidade elétrica e eletrônica em cada etapa. Para isso foram implementados computadores de última geração, que garantem a checagem de cada etapa da montagem com precisão e eficiência. O UP traz outra novidade que é a inclusão de módulos pré-montados, tornando o processo ainda mais eficiente. As peças são inseridas com a ajuda de equipamentos que garantem a ergonomia dos funcionários. As inovações do processo de produção do UP também demandaram investimentos na capacitação de empregados. Esses investimentos também foram focados na construção de centros de treinamento, para que nós possamos ter os nossos funcionários com o nível de qualificação desejado, necessário e apropriado. Porque os nossos funcionários deverão estar sempre atualizados frente às mudanças que acontecerão certamente, sejam em produto, sejam em processo ou seja em tecnologia. Não é de hoje que a fábrica da Volkswagen em Taubaté trabalha a questão da sustentabilidade. Tanto que desde 2002, esta fábrica conta com a certificação ambiental ISO 14001. Na última década, aliás, graças ao sistema de reaproveitamento de água industrial, a fábrica de Taubaté reutilizou cerca de 3,3 bilhões de litros de água. Para ter uma ideia, esse volume equivale ao consumo por ano de uma cidade com aproximadamente 44 mil habitantes. Não é só produzir veículos de qualidade que atendam às necessidades e aos anseios dos seus consumidores, mas também o respeito ao meio ambiente, a responsabilidade social, especialmente com os seus empregados e com a periferia de suas unidades fabriques e atingindo também sempre uma estabilidade financeira, porque sem o equilíbrio econômico você não consegue se sustentar. Dentro dessa linha de raciocínio, a Volkswagen é hoje uma das empresas automobilísticas mundiais mais avançadas na preocupação com a sustentabilidade. Inaugurada em 1976, a unidade de Taubaté produz, além do UP, o novo Gol e o novo Voyage. Atualmente, emprega aproximadamente 5 mil pessoas e já superou a marca de 6 milhões de veículos produzidos. Agora, ao aliar inovações tecnológicas, respeito ao meio ambiente e alta capacitação de profissionais, a produção do UP confirma uma nova fase de conquistas para a fábrica de Taubaté. Sem dúvida, é o início de uma nova era para a Volkswagen do Brasil, país que está entre os principais mercados mundiais do grupo Volkswagen. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri